A Prefeitura de Londrina já arrecadou quase 5 milhões de reais com o IPTO. Quem fizer o pagamento em 30 dias ainda tem direito ao desconto de 5%. A repórter Lívia de Oliveira está lá na Praça de Atendimento da Prefeitura e tem todas as informações ao vivo pra gente. Boa tarde, Lívia. Olá, boa tarde, Juliana. Atualizando aí esses números, já são quase 12 milhões de reais arrecadados. Muitos contribuintes que aproveitaram esse desconto aí de 10% pra quitar o IPTO à vista. Eu converso agora com o secretário de Fazenda que tem mais informações pra gente, o Paulo Bento. Secretário, esse desconto é que tem atraído os contribuintes? Com certeza, né? E esse recebimento, o comportamento do recebimento está semelhante ao do ano anterior. Está semelhante a 2014, são aquelas pessoas que aproveitam o desconto de 10%, que ele não deixa de ser interessante e já fica também livre da dívida, né? Nós recebemos até na sexta-feira, havíamos recebido aproximadamente 5 milhões e até agora nós já chegamos à casa dos 12 milhões. Esse é um valor que está dentro da média em relação ao ano passado ou já superou a expectativa? Não, ele está dentro da média. O comportamento é o mesmo do recebimento, deve ser os mesmos contribuintes que tem o hábito de pagar à vista para aproveitar o desconto. A gente percebeu uma movimentação grande aí na praça de atendimento, mas muita gente com dúvidas em relação ao IPTU. Quais têm sido as principais dúvidas que vocês têm atendido? Qual deve ser o procedimento do contribuinte aí que recebeu o carnê e acha que ou o valor não está correto ou quer solicitar a isenção? O comportamento do contribuinte, ele está correto, porque se ele tem dúvida, ele tem que vir até a Secretaria da Fazenda e tirar suas dúvidas. Nós somos aqui para isso, para orientá-los, aqueles que receberem o carnê, que vêem que tem valores maiores ou menores, quiser corrigir, que compareçam aqui. E aquelas pessoas que recebem carnês isento, que são isentos, não há necessidade. Se estiver escrito no carnê isento e tiver valor zero no lugar de pagar, não há necessidade deles virem aqui. Quem recebeu o carnê, se julgar dentro da necessidade, ou que ele possa estar isento, que ele venha aqui e discuta e verifique se ele pode ser isento ou não. Nós estamos aqui à disposição para esclarecê-los. Agora, muita gente ainda não recebeu o carnê. Ainda tem alguns lotes para serem entregues. Quando é que o contribuinte deve começar a se preocupar e procurar a Prefeitura em busca do carnê? Olha, é somente depois do dia 15 de fevereiro. Apesar que até na sexta-feira nós já havíamos postado 185 mil carnês, faltando apenas em torno de 35 mil carnês para serem postados. Mas esses vão vencer até o final de fevereiro. Então, é só a partir do dia 15 que ele pode se preocupar em vir tirar o carnê, ver o que aconteceu. E poderá também tirar no site da Prefeitura. Poderá ver no site, ver lá carnês de IPTU. O IPTU, ele tira a guia para pagamento à vista. E até mesmo o carnê, ele tira todas as guias com vencimentos até o final do ano. Ok. Muito obrigada pelas informações. Lívia de Oliveira para o Jornal Tarobá.